Prateleiras cheias de calçados. Não, isso não é uma loja, é só uma garagem. O sonho da Maria Tereza começa por aqui e se espalha pelos cômodos da casa. Há pouco mais de um ano, ela trouxe para cá roupas e sapatos doados para distribuir a quem precisa. São pessoas iguais à Gislaine, que está desempregada com dificuldade para pagar as contas. Hoje ela veio escolher peças de roupa para os dois filhos pequenos, um de dois e outro de oito anos. Você já pegou para você também? Já, já peguei para mim. E é tudo coisa boa? Tudo coisa boa, inclusive fralda, mantimento. Se não fosse esse trabalho aqui, como é que seria? Ah, só por Deus. Há 15 anos, a Maria Tereza dedica o tempo dela ao voluntariado. Antes, o trabalho era feito na casa dela, mas com o passar do tempo, o espaço foi ficando pequeno. Aí, ela alugou essa casa. Muita gente foi chegando e ficou. A Selma, por exemplo, um dia precisou de ajuda. Foi um momento difícil, já superado. Hoje, ela retribui com aquilo que recebeu, solidariedade. Eu morava em Garaçu, em Pabarra, e eu deixei metade das minhas roupas na minha cidade, porque a casa era pequena, e roubaram a minha casa e eu fiquei sem roupa. E foi na época do frio, eu não tinha roupa para vestir, foi onde eu conheci o projeto. E consegui aqui, me apaixonei e continuei com o projeto. Hoje, você é voluntária num projeto que te ajudou. Hoje, eu sou voluntária num projeto que me ajudou e amo o trabalho que eu faço aqui. A casa funciona três vezes por semana. Quem precisa de roupas e calçados faz um cadastro. Uma única pessoa pode receber uma doação a cada três meses. Assim, a Maria Tereza consegue ajudar mais gente. Tudo aqui é bem organizado, para facilitar a vida de todo mundo. Ser voluntária nesse projeto traz para a senhora uma recompensa, e não estamos falando de recompensa financeira, né? Não, é uma recompensa, é muito bom o sentimento. Quando a gente vê uma pessoa que vem aqui e pega aquelas roupinhas que ela não teria condição de comprar, porque às vezes vem roupas aqui boas mesmo, de marca, de etiqueta, e ela sai tão feliz como aquela moça do protetor de berço que eu dei, que ela não ia ter condição de comprar, é muito, é maravilhoso isso. Mas para manter esse portão aqui aberto, os voluntários precisam de ajuda. Só de água, luz e aluguel são 680 reais por mês. Antes isso não era um problema, porque vários amigos da Maria Tereza faziam essa contribuição. Só que de uns tempos para cá, esse apoio tem ficado menor. O que tem acontecido? Pessoas perdem o emprego, pessoas enfrentam trabalho, ficam um mês sem me ajudar, outras abandonaram, não pagaram mais, né? Chega no dia de pagar o aluguel, eu não tenho valor. O mês passado eu não consegui o valor. Eu consegui um pouquinho mais que a metade. Aí eu não tenho dinheiro nem para pagar o aluguel, e muito menos para pagar a conta de água, que já veio um aviso de corte para mim. Luzia é uma das voluntárias mais antigas do projeto. Conheceu esse trabalho no momento mais difícil da vida dela. Por isso sabe que a casa não pode fechar. Quando eu necessitei, eu tive uma trajetória de vida muito triste, porque eu fui presa, né? Quando eu saí eu fui em busca, e a Tereza me ajudou, e ela atendia na garagem. Aí depois ela conseguiu um emprego, me ajudou, estou empregada, me formei, sou auxiliar, tudo graças à Maria Tereza e ao projeto. Então até me emociona em falar, porque é muito difícil para quem ficou tanto tempo no sistema, e depois sair e encontrar tudo, desde medicação, cirurgia, tudo que foi de alimento, o que eu precisei, roupa, aluguel de casa, ela me ajudou em tudo, em tudo. E hoje eu sou voluntária pela gratidão que ela me fez, e eu quero que esse projeto não pare e que continue por muitos e muitos e muitos anos. Muriele não conhecia a casa. Veio pela primeira vez em busca de roupinhas para a Agatha, que vai nascer daqui a três meses. Iguais a ela, mais de 90 gestantes recebem ajuda dos voluntários. Tem umas roupinhas bem legais aqui, estou gostando bastante. E como não está completo, a gente vem aqui à procura de algumas coisas que ela estava me oferecendo, que nem olha que legal, ela pegou um protetor de berço que eu não tinha. Acho que vai ser bem interessante. E se é bom para quem recebe, para quem ajuda, é muito melhor. Para fazer o bem, não tem idade. Está aí a Raiane, de 10 anos, que não me deixa mentir. Quem participa desse projeto aqui da sua família? Eu, minha filha, minha mãe e minha prima. Quem sempre ajudou, agora pede socorro. A Maria Tereza precisa sim de dinheiro para continuar ajudando quem tem menos que ela. Só para isso, porque a recompensa dela não tem preço, tem valor. Não tem dinheiro que paga a alegria que nós vemos aqui de pessoas que chegam aqui que não tem leite, que nem agora pouco a moça, as crianças estão lá sem leite, e eu dei leite para ela levar, a alegria, sabe, a felicidade que a pessoa sai daqui. Isso não existe pagamento na vida que pague a alegria de você poder ajudar. Isso faz parte do meu coração. E as pessoas que vêm aqui, as minhas voluntárias, vê, passa por essa situação, e por isso que querem ajudar também, por esse motivo. Porque é gratificante demais, é gostoso demais, é maravilhoso demais. Eu não acredito, Lucas, que existem pessoas ainda que não têm amor em ajudar o próximo, que não têm a caridade no coração. É porque ela não experimentou, porque depois que experimentar, não para mais.